Hoje é um dia de alegria, é dia de Santa Giana Bereta Mola. Ela é a padroeira dos nascituros. Ela foi uma mártire, morreu porque não quis abortar o filho. Ela tinha uma gravidez difícil, delicada, e para sobreviver precisaria abortar e se recusou. Eu sou a favor da vida, eu sou contra o aborto. Não tenho vergonha de dizer isso. E respeito quem pensa o contrário, mas não concordo e não faço apologia. Apenas respeito. Eu sou a favor da vida. E se minha mãe tivesse me abortado? Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor de Deus. A minha fé católica prega a vida. E eu entendo que sou correto. Que Santa Giana possa interceder por todas as mamães grávidas nesse dia e pelos nascituros que hão de nascer. Até mais.